Sabe Fusqueiro, eu fiz o teste aqui e não deu muito certo não, tem que ser com o carro mesmo, a moto não dá certo não, tem que puxar com o carro, deu certo com a moto não, mexeu pouca coisa só, entendeu? Vou ver aqui o que eu posso fazer, eu vou pegar aqui o rato branco, eu vou fazer o serviço com o rato branco, no próximo vídeo vocês vão ver eu puxando com o rato branco aí, que é para desamassar essa parte aí, tá legal? Clica no sininho, deixa meu like, tamo junto, isso aí, próximo vídeo eu vou fazer com ele aí, com o rato branco, puxando ele, um abraço a todos, deixa meu like, tamo junto, insista, insista, persista, não desista do sonho de vocês, é nóis.